Oi gente, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite, eu sou a Fernanda Manhota e hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo de 2019! Yes! Pra começar o ano de 2019 com o pé direito, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que você recebe lá quando tiver vídeo novo e também de nos seguir aqui nas nossas redes sociais, tanto as do canal quanto as nossas pessoais vão aparecer pra você aí. Não esqueça de dar o seu like, de deixar o seu comentário, enfim, engaje com o EDCC, nossa hashtag EDCC Responde continua valendo pra 2019. Quer fazer uma pergunta? Deixa aí que a gente te responde. E pra começar esse ano com um clima mais leve, mais tranquilo, pra 2019 ser um ano de muita brincadeira, de muita risada, a gente resolveu também fazer algo nesse sentido. Nós pegamos Drag Queens! Sim, de RuPaul Drag Race, essa série que eu adoro, que eu amo muito, que a Fernanda deve assistir em breve, por favor, assim que a nova temporada começar. E a gente selecionou então 12 Drag Queens, 11 de RuPaul Drag Race e uma brasileira, que a gente gosta muito também. E conectou com países. Se elas fossem países do mundo, quais países elas seriam? Fica de olho que a gente vai fazer essa relação agora. Bom, e a gente vai começar homenageando aqui a nossa referência brasileira, a Lorelai Fox. Faz como é uma pastrava. Que pra nós é a Islândia. Ela é linda, à frente do seu tempo, é aquela coisa assim, sofisticada. Ela não é assim uma popstar como a Pabllo Vittar e a Gloria Groove, mas quem conhece ama. Então, Lorelai Fox é a Islândia do nosso sistema internacional. A segunda drag é uma drag que eu gosto muito, que é a Bianca Del Rio. This is my moment! E a gente colocou a Bianca como se fosse a Espanha. Por quê? Temperamento forte, aquela coisa meio latina, aquela coisa de falar as coisas na cara, de ser ao mesmo tempo muito divertida, muito animada, tá sempre pronta pra festa. E a gente pode ver isso, inclusive, pelas falas dela e pelos filmes, as participações, o stand-up que ela faz, né? Ela tem sempre uma resposta na ponta da língua pra qualquer coisa. Bom, e aí não dá pra ignorar Estados Unidos, que na nossa brincadeira aqui é a Alaska. Hiiii! 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 É aquela que quer sempre estar em primeiro lugar, é aquela que nunca pode ficar em segundo plano, é aquele que se acha até mais do que é, que quer convencer todo mundo de que não existe nada melhor. Qualquer semelhança é maior coincidência. Além de se chamar Alaska. Nossa quarta drag queen é a Latrice Royale. Vocês que assistem o RuPaul Drag Race sabem por que eu falei desse jeito. Latrice Royale. Justamente porque ela é muito expansiva como a Itália, que fala com as mãos, que todo mundo olha, que chama a atenção, que é bonita por natureza, que é chamativa, todo mundo quer conhecer. E a Latrice brinca muito com a questão da comida, né? E bom, qual o melhor lugar do mundo pra se comer? E agora, eu tenho pra vocês aqui um nome impronunciável. Pelo amor de Deus, vamos lá. É a Katia Zamolotchikova. Deve estar tudo errado. Ela é, evidentemente, a nossa União Soviética. Não só porque, né, já vem o pacote pronto, vamos botar a foto dela aqui, você logo vai entender, né, aquela coisa assuntuosa, assim, mas ao mesmo tempo meio decadente. É verdade. Brincadeira. Mas assim, ela também, inclusive, incorpora no personagem, né, uma série de coisas do folclore russo, enfim. Então, temos a Katia como nossa expressão aí desse mundo russo, soviético, enfim. Pra continuar entre os comunistas, nós temos agora a Fifi O'Hara. Oi? Fifi O'Hara comunista? Não, que ela seja comunista, mas ela representa pra gente a Coreia do Norte. Sabe por quê? É chata, incomoda todo mundo, é agressiva, hostil, sem noção e ninguém tem paciência pra lidar. Bitch, we've been working our ass off to get here and I'm a winner just by being on season four. So don't put me in a category of being a loser. You can keep that to yourself. Você gosta da Fifi O'Hara, meu querido? Você... tá errado. Errou Ruti. E o Canadá? Canadá é Bob the Drag Queen. Hi, I'm Bob the Drag Queen, a queen for the people. And as a public servant, I believe in serving the people. That's why I want VJs for every single American. That's right. Better jobs for every American. Buy yourself something pretty. Aquele progressista, que todo mundo gosta, que é fácil de lidar, enfim, amigo da geral. Vocês acharam que ia ficar de fora o Brasil, né? Uh-uh. Aqui vai entrar uma das minhas drags favoritas, que eu amo, que é a Xângela. Esse nome é genial. Esse nome é tudo, né, gente? E vamos, por que que a Xângela é o Brasil? O brasileiro não desiste nunca, né? É a Xângela, vamos combinar. Ela tá tentando ganhar e tá voltando toda temporada, praticamente. E sempre que tem um espacinho, ela aparece. Hallelujah! Vem a Xângela. Ela é divertida, ela usa coisas e roupas extravagantes, ao mesmo tempo ela é bonita, ela é chamativa, ela sabe se vestir, ela é quente e fobosa. Ela é o Brasil. Ela é essa mistura louca. Ela é o Brasil. E The Vixen? The Vixen é Cuba. Não aceita a ordem vigente, tá sempre questionando as normas, não se incorpora ao sistema internacional, tal qual os outros países. É aquele incômodo permanente, né? Aquele país, assim, que tá sempre pronto pra dar questionada. A gente não poderia esquecer da Chad Michaels. A Chad é justamente a Inglaterra. Por quê? A Chad é da velha guarda, ela é tradicional, ela gosta das tradições, portanto. Ela faz personificações, né? Ela brinca justamente com a Cher, nossa rainha, na verdade, Deus, também conhecido como Cher. Então é muito ligada a essa questão de ser muito conhecida, de ser muito tradicional. E a gente adora a Chad Michaels. Quem não gosta de Chad Michaels? E a Sofia é o quê? Nosso México. Então, ela é aquela quente, sanguínea, que tem sempre opinião sobre tudo, de esquerda, enfim, não passa batido no sistema. Bibi Zahara Benet é a nossa última drag queen representada aqui. E a gente colocou ela com camarões, porque ela gosta de brincar muito com aquela coisa do Camaroon, igual ela e RuPaul ficam falando, né? Camaroon! Camaroon! Bibi Zahara Benet venceu a primeira temporada. E ela é justamente uma drag queen africana que saiu do seu continente, foi para os Estados Unidos competir e mostrou o poder dessa drag queen, que consegue justamente usar dos adereços, usar de adornos específicos da sua cultura para se empoderar, para mostrar que é capaz e que é muito bonita. A gente queria agradecer muito a um amigo nosso, o Leonardo dos Anjos, um querido, que nos ajudou a fazer toda essa lista, que sugeriu várias dessas conexões. Algumas a gente fez, outras ele colocou para a gente de uma forma sensacional. Então, Léo, muitíssimo obrigado. Você já está convidado a quando estrear a próxima temporada de RuPaul Drag Race, você vai vir para fazer com a gente de todas as novas drag queens, falando em qual país elas poderiam ser num bate-papo bem gostoso. Obrigadíssimo! Obrigada, Léo! Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, seu comentário, divulga para os seus amigos nas redes sociais, manda para o pessoal pelo WhatsApp, enfim, nos ajude a difundir o EDCC. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. A gente continua aqui. Em 2019, tem um monte de coisas novas que vem pela frente. Muito obrigada! É isso aí, pessoal! Valeu! Tchau, tchau!